Portanto, vem safety car pra pista, vai zerar toda a diferença do pelotão aí, principalmente o pelotão da frente, George Russell nos boxes. Entra George Russell pra troca de pneus, entra Bottas também. Entram os dois pilotos do time da Mercedes, um atrás do outro pra troca de pneus. Olha o show de pit. Primeiro pit stop de George Russell. Equipe trabalha. Chega Bottas, tem que esperar um pouquinho. Entra Bottas. Vai outro pelotão, outros mecânicos e vai pra troca de pneus também do carro de Valtteri Bottas. E eles voltam com os pneus amarelos. E acaba se enroscando o Valtteri Bottas. Deu problema na roda dianteira esquerda do Bottas. Vai tentando travar, não deu certo. Fica parado, tira o pneu, volta o pneu branco. Não pode, meu amigo, tem que trocar todos os outros. E acaba voltando com o jogo de pneu antigo, mas não deu certo. Confusão total, total, total pra Valtteri Bottas que cai pra quinto. Albon é o sexto colocado. Valtteri Bottas, meu amigo, não sei o que posso falar pra você. A situação não é confortável. Os mecânicos da Mercedes estão todos eles passados porque o trabalho foi duro. Não conseguiram resolver o problema do carro do Valtteri Bottas que volta com o mesmo jogo de pneus que ele tava, é isso? Não, ele trocou. Não, voltou pro branco. Não, ele voltou com o mesmo jogo que ele tava antes, o pneu branco. Foi estranho, tava saindo fogo da roda dianteira esquerda. E aí eles resolveram voltar atrás. Tinha um trocado já o pneu, mas não conseguia colocar. George Russell. Está atrás do safety car, confortável com os pneus intermediários de novo. Eles vão tentar de novo, hein? Vão tentar de novo o quê? A troca de pneus pro George Russell? Vão tentar trocar o pneu do Valtteri Bottas de novo. Eles estão preparados com os pneus médios. E do Russell também? Mas o George Russell também, por quê? O que que aconteceu? Será que eles colocaram o pneu do Bottas do carro do George Russell? É possível. Se eles fizeram isso, eles têm três voltas pra trocar. Que varze. Exatamente. Então já teve o erro primeiro na troca do pneu do George Russell. E Sérgio Pérez é o líder da prova neste momento. Sérgio Pérez assume a liderança da prova. Estevão Ocon está em segundo. Lancestrou é o terceiro. Valtteri Bottas vai ter que voltar pros boxes ou não? Ou ele ficou com o pneu dele mesmo? Pode se manter aí? Pode ser a chance pro Bottas. É o quarto colocado. George Russell voltou em quinto. Atrás do Bottas. Vamos observar na repetição o que é que pode ter acontecido. Como entraram os dois carros na mesma volta pra troca de pneus? A impressão que dá é que o time errou. Colocou o jogo de pneus que era do Bottas no carro do George Russell. Depois foram trocar os pneus do carro do Bottas. Deu problema. E ele voltou a ficar com o mesmo jogo de pneu que tava antes. Porque eles voltaram pro pneu branco. Então quer dizer que o Bottas está com o jogo correto dele. Não tá com o jogo mais confortável porque não são pneus novos. Mas pelo menos não tá com os pneus errados no carro. E o George Russell foi penalizado porque teve que fazer mais uma parada pra colocar os pneus que pertencem a ele. Que pertencem ao carro dele. E não com o que ele tava que era do Bottas. Então a situação da Mercedes agora complicou tudo. Complicou a vida do Valtteri Bottas que está com os pneus gastos. E complicou a vida do George Russell que teve que fazer uma parada a mais. Então a situação agora meu amigo é a seguinte. Sérgio Pérez é o líder atrás do safety car. Esteban Ocomo é o segundo. Lancestro o terceiro. Valtteri Bottas é o quarto. George Russell caiu pra quinto. Carlos Sainz o sexto. Daniel Ricardo é o sétimo. Kiviat o oitavo. Gasli o nono. E o Albon aparece na décima posição. Na décima colocação. Volta de número 65 de um total de 87. A corrida vai pegar fogo nesse final. Porque eu quero saber o que o George Russell vai conseguir fazer. E o Valtteri Bottas também. Vai ter briga por posições. E muita reunião no time da Mercedes. Pra saber como é que conseguiram errar dessa forma. Ah, eu acho que tinha que começar a tocar a trilha sonora dos Trapalhões. Depois dessa, né, Odinei? Eu não sei se a Mercedes quis dar o showzinho dela. Olha lá o Russell. O Bono tentando tranquilizar o George Russell. Falando, olha, você vai ter um ritmo muito bom com esse jogo de pneus novos. Então as coisas não estão perdidas. Não está tudo perdido pra você. Está aí em quinto lugar. Atrás do Valtteri Bottas. Mas com um pneu melhor. Vamos ver o que o Russell consegue fazer. Pois é. Erro no time da Mercedes. E acabou tumultuando a corrida no final. Band News FM. Acelerando na velocidade do rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Carl Taviano McLarty. A única há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Fábio França. Se faltava emoção, não falta mais pro final, Fábio. Rapaz, que coisa. Que lambança, hein, Odinei? Vou falar uma coisa. Se fosse a Ferrari, tava todo mundo aqui deitando em cima, falando que era a maior atrapalhada de todos os tempos. Mas é a Mercedes, né, Odinei? Pode, né? Tem um pouquinho de crédito. Mas foi lambança do mesmo jeito. Que lambança. Essa, confesso, nunca tinha visto, Odinei. Nunca tinha visto uma lambança desse tamanho. Odinei. Diga. Lembrando que em Monza, a Mercedes também perdeu uma corrida ganha por uma entrada nos boxes. Ali foi um erro também de procedimento. O box estava fechado, ninguém viu. Aqui, a chamada pros boxes do Russell veio na última hora. Ele já tava praticamente passando na reta. A equipe chamou ele de última hora. Só que nessa correria, se embananou e colocou um jogo de pneus misturado. Ou seja, não era um jogo de pneus correto, era misturado. A equipe no rádio agora. Bom, o Russell não tá nem um pouco contente, né? O Bono falando pra ele. Você deve ter uma vantagem muito grande em termos de pneu. E ele falou no meio um palavrão, mas ele falou. Eu espero que sim. É o mínimo, né? Enquanto isso, os retardatários vão passando o safety car pra completar mais uma volta e voltar lá no fundo do pelotão pra recuperar a volta perdida. Sérgio Pérez é o primeiro colocado. Esteban Oconve é o segundo. Lancestro o terceiro. Valtteri Bottas é o quarto. E George Russell com o pneu mais novo é o quinto. Então vamos ver a briga de George Russell com Valtteri Bottas. Situação se inverteu de novo. Carlos Sainz é o sexto. Daniel Ricciardo é o sétimo. Kivyat o oitavo. Gasly o nono. E Albon aparece na décima posição. Se acho que o Valtteri Bottas vai deixar o Russell passar facilmente ou os dois vão parar lá na curva? Não é uma questão de deixar, né? É uma questão de conseguir segurar. Eu acho que é outra análise. O Dinei, esse pastelão da Mercedes, eu acho que ele foi pior até do que aconteceu em Nürburgring no ano passado. Aquela corrida que era uma corrida especial. Eles estavam todos com umas roupas, né? E só digo o seguinte. Hockenheim, né? Hockenheim, desculpe. Hockenheim em 2018. 2018, isso. A Pirelli está lá tentando entender também o que aconteceu. Só não ficaria pior se descobrissem que agora é que erraram. Que eles estavam certos e errados agora. Que continua tendo erro, né? Não, que agora que está o erro. Depois dessa segunda troca. Porque o que estão fazendo de conferência não é brincadeira. Mas, Odinei, eu digo que é pior do que Hockenheim em 2018, porque lá pelo menos teve um improviso. O Hamilton entrou no box em cima da hora e eles não estavam esperando. Dessa vez foi uma parada orquestrada pela própria equipe. Não tem desculpa. Fala, Juliane. É, agora eu fiquei em dúvida, Alê, se é 2018 ou se você estava certa que é 2019. Mas que é Hockenheim, eu lembro com certeza. Só explicando para as pessoas que têm o nome do piloto, as iniciais do piloto, estão gravadas na lateral do pneu. Então dá para ver que o cara que estava no dianteiro esquerdo, ele viu. E ele começa a falar que não, 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 não. E até a comunicação chegar para todo mundo. O que tinha acontecido é uma coisa tão absurda que demora um tempão e eles acabam perdendo muito tempo. Mas as equipes pintam o nome dos pilotos do lado de fora do pneu para eles saberem justamente, para não ter esse tipo de confusão. Vai sair da próxima volta o Safety Car. Ô Dinei, quer dizer que o cara que a gente achava que estava errado era o único que estava certo. Exatamente, aquele que estava ali. Olha o Bottas falando. Não quis falar do Volta de Bottas. Ô Dinei, só corrigindo a informação, foi 2019 mesmo, viu. É que esse ano está tão interminável, né, que a gente já acha que faz mais tempo. Olha só, olha o Corrissi Ponte fez, quase acertou o carro ali do Ocon. Quase acertou, o Lancestro, quase acertou o carro do Ocon. Vem, portanto, a relargada. Sérgio Pérez é o líder. Sai Safety Car. Acelera Sérgio Pérez. Vem forte. Vem Esteban Ocon na segunda posição. Lancestro, o terceiro. Lá vem George Russell, tentando atacar Bottas. Já vai para cima. Aperta. Vai para a disputa. Bottas defende a posição. É o quarto colocado. Vamos observando ali os movimentos. Logo atrás do Bottas tem o Russell e em seguida vem o Carlos Sainz. Atacando George Russell. Valtteri Bottas vai fechando a porta como pode. Sérgio Pérez se defende em primeiro. Já abre 1.1 de vantagem para Esteban Ocon. Vem os carros da Mercedes. Aí que interessa, aí que pode ser o pega. Valtteri Bottas não está atacando o Lancestro mais para se defender do Russell. Vai apertando ali um pouco o passo. Lancestro, o terceiro. Lá vem outra vez. O George Russell. Coloca para respirar. O carro de número 63 do time da Mercedes. Encontra dificuldades neste momento para fazer a ultrapassagem sobre Valtteri Bottas. Enquanto isso, Sérgio Pérez vai andando forte na primeira posição. Esteban Ocon é o segundo colocado. Em terceiro, o Lancestro. O desafio é para George Russell. Neste momento que tem pneus melhores. Ele tem que atacar o Bottas e passar o Bottas neste momento se ele quiser voltar a assumir a liderança. Porque depois pela frente ele teria. O Lancestro, o Ocon e o Sérgio Pérez. Com mais pneus e mais carro, poderia brigar novamente pela primeira posição. Sérgio Pérez abre 1.7 para o Ocon. Vai colocando dianteira com traseira. Vai George Russell para cima do Bottas e passa. Sensacional manobra. George Russell sobe para a quarta posição. Vai na briga. Vai na briga e consegue fazer a manobra. Conseguiu ultrapassar outra vez Valtteri Bottas. Sensacional esse moleque George Russell. Consegue fazer a passada. E é o quarto colocado neste momento do grande prêmio. Ele tem pela frente Lance Stroll. Agora vem o show para tentar ultrapassar os outros e voltar a assumir a liderança. E recuperar o tempo perdido no erro do time da Mercedes que colocou o pneu errado no carro dele. Ele teve que fazer uma parada mais um pit stop a mais. Sérgio Pérez é o primeiro. Ocon é o segundo. Stroll é o terceiro. George Russell logo atrás aparecendo na quarta posição. Vamos acompanhar atentamente este pelotão da frente. Enquanto a gente revê a manobra e a ultrapassagem sensacional. Arrojada. Precisa. Cirúrgica de George Russell para cima de Valtteri Bottas. Quero ver o tempo dele. Agora está a menos de um segundo já ali. Os dois da Mercedes. Enquanto isso, George Russell vai atacar a Stroll. A briga agora é pela terceira posição. Ele está a três décimos. Colocou por dentro. Vai para cima. Respirou. Retraiu e recolhe mais um pouco. Fica atrás. Espera uma nova oportunidade. É só questão de momento. Para ele conseguir passar também o Lance Stroll. Lá vem ele acelerando. Na reta principal. 74 centésimos. Separando os dois. Tenta fazer o jogo de corpo ali na frente. Vai para cima. Vai para cima. Colocou por dentro. Ganha a posição também. Já é o terceiro colocado. George Russell. Sensacional na manobra. Foi para o momento certo. Soube negociar. Não consumiu excessivamente os pneus. E vai defendendo a terceira posição. A próxima vítima é Esteban Ocon do time da Renault. Enquanto isso, Bottas está ali na quinta posição. Atrás do Lance Stroll. Vamos ver o trabalho de George Russell. Mostrando o talento puro do volante neste momento. George Russell. É o terceiro colocado. Eles caminham para a volta de número 72. De um total de 87 voltas. Um show de pilotagem de George Russell. Lá vem ele. Vai para cima daqui a pouco do Esteban Ocon. Enquanto isso, a gente vai vendo a repetição um pouco mais atrás. George Russell, quando fez a manobra e passou o Lance Stroll. Esteban Ocon está a 262 milésimos. É a próxima vítima. Chegou. Vai colocando outra vez por dentro. Vai por dentro. Não deu nessa. Recolheu no final da reta principal. E volta de botas com dificuldades para passar Lance Stroll. Um pouco mais atrás. Esteban Ocon vai para o ataque. Vai para o ataque. Agora é a vez. Entrou. Vai para o um turno para cima e ganha a segunda posição. Já é o segundo colocado, George Russell. É o segundo colocado. Alô, Hamilton. Moleque, está dando o recado, Hamilton. É o segundo colocado, George Russell. À frente dele, agora só Sérgio Pérez. Há três segundos e quatro décimos. Que show de pilotagem, Ico. Que show de pilotagem, Adinei. Agora vai para cima do Pérez. A distância aí é de 3.4. Mas tem chão. Tem 13 voltas para tentar tirar essa diferença. Vale a vitória. E para o Pérez, que estava em último lugar na primeira volta, está agora liderando a corrida. Que final emocionante de prova, Adinei. Extraordinário trabalho de George Russell. Enquanto isso, Bottas está na quinta posição. Samba atrás do Lance Stroll. Não consegue passar. Volta mais rápida de George Russell. 56.514. Está certo que ele está com pneu mais novo. Mas é um show de pilotagem. O cara não é fraco, não. Ele chega. Não empassa e passa logo. Vai para cima, George Russell. Vai diminuindo a diferença para Sérgio Pérez. Caindo para 3.1 agora. 3.1 separando George Russell e Sérgio Pérez. Castilho de Andrade. O moleque é fera, Castilho. O moleque é fera e quem deve estar xingando muito é o Max Verstappen, né? Porque se não tivesse acontecido aqui no começo, possivelmente ele estaria liderando essa corrida. Carlos Sainz falou, não entendi direito, mas está ali conversando. O Sainz é o sexto colocado na prova. Fala, Alessandra. Ah, eu quero pedir para as senhoras e senhores que estão assistindo essa corrida. Abram seus olhos. Apurem os seus ouvidos. Quem não estiver vendo a corrida, quem não puder enxergar, fique com essa narração de Odinei Edson. Nós estamos enxergando, nós estamos vendo, presenciando o nascimento de um futuro grande campeão. George Russell. Que épico essa corrida. 6 de dezembro de 2020, um dia histórico para a carreira dele e para quem está assistindo. A diferença dele para Sérgio Pérez cai para 2.8, caindo para 2 segundos e 8 décimos nesse momento. A diferença de George Russell para Sérgio Pérez. Questão de tempo vem acelerando. Última volta, 56.7 do Russell contra 56.9 do Sérgio Pérez. Está mais rápido na pista, George Russell. Fábio, França, a galera deve estar acordada outra vez e de pé assistindo a corrida, Fábio. Está demais, viu Odinei, está demais. Marcelo Prado em Salvador, curtindo a transmissão da Bande News FM. Claro, curtindo a transmissão na expectativa desse finalzinho de corrida. Todo mundo interagindo por meio da hashtag F1 na Bande News FM. Júlio Ruiz em Criciúma também ouvindo a transmissão, Odinei. Sensacional. E depois vamos mandar um telegrama antigo das antigas. Não e-mail, nem WhatsApp, nada, para o Eitkin, porque ele foi o causador dessa história toda. Ele que, com a asa no meio da pista, proporciona esse espetáculo fantástico. E George Russell crava a volta mais rápida da prova 56.393. É a moda romântica, a moda antiga. Diga, Juliane. E o Eitkin está com o carro de quem, né? O engenheiro do Russell falando para ele sobre a diferença com o Perry, sobre a diferença do tempo de volta dele. Está sendo 4 décimos por segundo mais rápido. Ele vai chegar rapidinho. Mas quem que é que está com o carro de George Russell, né? É o próprio Jack Eitkin, o cara que rodou e que complicou a vida dele. Está justamente no carro, né, Williams, que era o carro de George Russell. Menos de 10 voltas agora, quase 10 voltas para acabar o Grande Prêmio. A volta é rápida. Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Band News. Morar em Atibaia é muito legal, muito perto e custa metade do preço de São Paulo. Conheça o Mirai Patriani, o melhor prédio de Atibaia. E Volter e Botas não conseguem passar o Lancestrou. Está na quinta posição. O Botas Lancestrou é o quarto colocado. George Russell, a diferença dele para o Pérez cai para 2.2. Já caindo para 2.2. Falta pouco para ele chegar. E olha o Botas sendo atacado. O Valtteri Botas perdeu para Carlos Sainz. Sainz passou, Botas. Sainz passou, Botas. Botas sentiu o golpe. Mas sentiu o golpe no Russell. Fazendo o que ele está fazendo. E chega ali. Vem passando. Botas vai perdendo. Vai perdendo potência. Perde também para Daniel Ricardo. Carro do Botas vai sendo passado por todo mundo. Virou água benta. Passa Daniel Ricardo. Botas perde a posição também para o Albon. Quase vai brigando ali com o Albon. E mais atrás aparecendo. O Kiviat que também entra na brincadeira. Passa Albon. Passou pelo Botas. O Botas perde rendimento. Isso não pode ser só pneu, Ico. Deve ter mais alguma coisa. Russell falando. Ah, não. Pneu furado traseiro do Russell. Ah, não. Que pena. Que pena. No carro do George Russell. É o segundo colocado. Vai ter que fazer mais um pit stop, me parece, George Russell. Ou do Botas. Será que não é do Botas? É nos boxe, George Russell. Entra para os boxes, George Russell. Entrando para fazer a troca de pneus com pneu furado no carro do George Russell. Impressionante. Ele vem agora com os pneus vermelhos. Pneu furado no carro do George Russell. É obrigado a fazer mais um pit stop. Mas queria ver esse pneu furado, viu? Não estou acreditando que ele furou. É, eu não queria levantar essa teoria de conspiração aqui, mas achei tão estranho isso. Ah, o Russell falando. Não dá para imaginar a Mercedes prejudicar o piloto dela contra ninguém. Então, ele teve o pneu furado. Ele teve um azar. Coisa que acontece. Mas que fato, que azar. Que final de prova maluco. Voltou na décima quinta posição, moleque George Russell. Sérgio Pérez pode ganhar o grande prêmio. É o primeiro colocando o Sérgio Pérez. É só o engenheiro falando, ele lamentando, o engenheiro falando, vamos lá, volta à concentração, vamos tentar, continua acelerando, vamos ver o que a gente consegue tirar disso daí. O Russell, lembrando, né? Ele nunca pontuou, ele tem essa maldição de nunca ter pontuado na sua mão. Bande News FM, acelerando na velocidade do rádio. Bande News. Totality Blindados. Há 20 anos, garantindo liberdade e segurança para seu caminho. Acesse totality.com.br. Vai fechar a volta de número 80 de um total de 87 voltas. É o finalzinho da corrida no grande prêmio do saqueiro. O grande prêmio que está realmente de ponta cabeça. Sérgio Pérez é o líder. Estevão Ocomo é o segundo. Lancistro o terceiro. Carlos Sainz é o quarto. Daniel Ricardo é o quinto. Albon está em sexto. Kiviat é o sétimo. Valtteri Bottas o oitavo. Gasly está em nono. Land Norris é o décimo colocado. Sebastião Vettel é o décimo primeiro. Giovinazzi está em décimo segundo. Kimi Raikkonen o décimo terceiro. George Husserl é o décimo quarto. Magnúncio o décimo quinto. Fittipaldi. O Pietro Fittipaldi é o décimo sexto. Aitken aparece na décima sétima posição. São esses os que estão participando ainda do grande prêmio do saqueiro. Volta mais rápida lá no fundão de George Husserl. É o décimo quarto colocado. Fala Pérez. Então, mantenha a temperatura. Bom, os engenheiros eu não consigo reconhecer quem é quem. O engenheiro do Sérgio Pérez é justamente para ele manter um ritmo forte, para ele manter a temperatura no pneu, que é muito importante. Agora que a gente já está noite adentro e o asfalto já não tem a mesma temperatura, é importante ele não perder a concentração. Mas também lembrando, Adinei, na última corrida, o Pérez até falou para a equipe, né? Vocês estão acordados aí? Tem alguém aí? Porque ninguém estava falando com ele, ele estava correndo sozinho. Então, é bom o engenheiro mostrar que eles estão acordados para ele ficar acordadão ali na frente. E lá vem agora lá do fundão tentando recuperar tudo o que pode. George Husserl passando. Kimi Raikkonen daqui a pouco passa. Giovinazzi brigando pela décima segunda posição. Ele vai atacando. Enquanto isso, vamos observando daqui a pouco a volta de número oitenta e dois de um total de oitenta e sete na corrida Band News FM. Acelerando na velocidade no rádio. Sabe qual a concessionária que existe no Brasil desde a época das carruagens? Carl Tabiano McLarty, a única há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Décima terceira posição, George Husserl. Será que vai dar para ele chegar e fazer pontinhos? Ele tem pela frente Giovinazzi e Vettel Norris para chegar na décima posição e pelo menos marcar um ponto. Diga, Juliane. Bom, ouvir o rádio? Esses pneus estão horríveis. Essa é a voz do Valtteri Bottas. E o engenheiro dele falando, bom, você está em oitavo lugar, foca em ter pontos, né? Por que o Valtteri Bottas queria focar tanto em ter pontos, né? Ele está em segundo do campeonato. Está uma briga aberta ainda com o Max Verstappen, mas eu acho que essa é a mínima, a última das preocupações dele. Só para avisar que tem uma investigação em cima do George Husserl, porque ele fez uma volta com os pneus errados. Pelo que eu estava vendo nas regras, na semana passada, quando o Bottas trocou só três pneus e deixou um pneu já usado, a equipe tem três voltas para perceber que está com os pneus errados para trocar. Então, no meu entendimento, não tem problema e o George Husserl não vai ser punido. Mas ele foi investigar, a FIA abriu uma investigação. E vai investigar, então, vamos ver o que vai acontecer. Pelo que eu li nas regras da semana passada, se eles trocarem em três voltas, o que aconteceu, não tem problema. Vamos acompanhando aqui o final da corrida. George Husserl, décimo segundo, ele vai passar a Sebastian Vettel. A próxima vítima dele é a Sebastian Vettel na briga pela décima primeira posição. Eles vão completar a volta de número 84, de um total de 87. Lá vem George Husserl, vai para cima, Sebastian Vettel entrou, retardou a freada e já ganha a posição. Já subiu, portanto, para a décima primeira colocação. Falta só o Land Norris para eles voltarem à zona de pontuação. O rádio é para o Bottas, avisando que o George Husserl está abrindo caminho no pelotão e deve chegar perto de você nas últimas voltas. Lá vem George Husserl, portanto, a 1.6 de Land Norris na briga ali, já chegando na décima posição e a briga pela décima colocação. Enquanto isso, o pessoal da Race Point vai rezando para Sérgio Pérez se manter em primeiro. Ocon em segundo, Lance Stroll em terceiro, colocaria dois pilotos no pódio. Nessa corrida, se terminar assim, o time da Race Point fazendo pontos importantíssimos e money no bolso. É grana para a equipe. Sérgio Pérez, o primeiro colocado, ele que está sem emprego para o ano que vem. Vamos acompanhando aí a movimentação. Carlos Sainz vai tentar atacar Sérgio. O Lance Stroll daqui a pouco na briga pela posição de número 3. Lá vem Carlos Sainz, vem babando, vem com tudo para cima do Lance Stroll. Apenas a diferença de oito décimos de Carlos Sainz para Lance Stroll. Lá atrás vem Russell, oito décimos para Pierre Gasly. Ele vai chegando. Se passar, vai entrar na posição de número 10 e entra na zona de pontuação George Russell. Valtteri Bottas é o oitavo colocado neste momento no grande prêmio do Sakir. Uma corrida que já teve de tudo. Uma corrida que está de ponta cabeça e tudo pode acontecer. Volta de número 86 vai ser completada. Ficará faltando, portanto, apenas uma volta daqui a pouco. Vamos para os instantes finais do grande prêmio do Sakir. Sérgio Pérez é o primeiro. Dá 10 segundos de Temple Conk que é o segundo. Lance Stroll é o terceiro. Pouco tempo, pouco tempo para George Russell conseguir fazer a ultrapassagem em cima do Pierre Gasly. E beliscar o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Não está fácil a vida de George Russell. Chegou. Agora chegou no Gasly. Chega forte. Vamos ver se consegue passar. Chegou. Entra ali na posição. Embutiu. Colocou por dentro. Vai para cima. George Russell consegue fazer a manobra. É o décimo colocado. Subindo para a décima posição, portanto, George Russell. Vai marcando um pontinho com este resultado. Ele ainda tem o Land Norris pela frente a menos de um segundo. Pode ganhar mais pontos. Abre a volta final, Sérgio Pérez. Abrindo a última volta para o grande prêmio do Sakir, Sérgio Pérez. Estevão Conk é o segundo. Lance Stroll o terceiro. Carlos Sainz parte para cima nele. Vai tentar ganhar ali a terceira posição do pódio. Vai Sainz. Coloca para respirar. Volta ali atrás. Embute de novo. Lance Stroll vai se defendendo como pode para a terceira posição e também subir ao pódio. Vem para a última volta, Sérgio Pérez. Últimos metros. A volta é curta. Carlos Sainz tenta embutir de novo. Abre a asa. Sérgio Pérez vai tentando de todas as formas. Lance Stroll se defende. Se defende em terceiro. E Sérgio Pérez tranquilo na primeira posição. Lá vem ele para receber a bambeira quadriculada. Vai ganhar a corrida. O piloto mexicano, Sérgio Pérez, que está sem emprego para o ano que vem. Passa e recebe a bambeira quadriculada. Sérgio Pérez vence o grande prêmio do SACR de 2020. Resultado totalmente surpreendente. Estevão Ocon vem para fechar a volta. Vai passando em segundo. Lance Stroll. Lance Stroll na terceira posição. Carlos Sainz é o quarto. Rússio passou o Norris ao nono. Vai terminando a corrida. Festa total do time da Race Point. Com dois pilotos do pódio. Sérgio Pérez em primeiro. E Lance Stroll na terceira posição. Estevão Ocon também vai com o time da Renault em segundo. Sensacional o grande prêmio do SACR. Depois do atrapalhado total do time da Mercedes. Walter e Bottas termina a corrida em oitavo. E George Russell atrás dele na nona posição. Marca os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Fala, Sérgio Pérez. Lance P3, check-out. Lance P3. Eu me despediço com esses caras. Bom trabalho, galera. Luiz, assegure-te que o Checo está vindo da carreira. Por favor. Sensacional, Sérgio Pérez. Bastante emocionado. Ganha o grande prêmio do SACR. Vamos para um rápido intervalo comercial. E já já voltamos com as considerações finais. Porque daqui a pouco tem futebol. Band News FM. Acelerando na velocidade do rádio. Segurança sem preocupação com manutenção. É só na Totality Blindados. Blindagem com até 10 anos de garantia contra a delaminação dos vidros. Primeira revisão de blindagem gratuita. Auxílio com documentação. E tudo isso em até 12 vezes no cartão. Ligue 11 3702 1133. 3702 1133. Ou acesse totality.com.br. Totality Blindados. 20 anos protegendo vidas. No trânsito somos todos pedestres. A construtora Patriani apresenta o mais moderno prédio na região Bragantina. Chega a Atibaia. O Mirai Patriani. Tão moderno e inovador que conta até com árvore solar para geração de energia e três espaços de co-working. Com apartamentos de 84 metros e duas suítes. O Mirai Patriani oferece muito espaço e conforto para você. Tem até vaga fechada igual garagem americana. Conheça o Mirai Atibaia Patriani. Você vai se surpreender com a qualidade e o preço. Você conhece a corretora de seguros Cautabiano McLarty. Sinto conforto e segurança da tradicional marca Cautabiano McLarty também nos seus seguros. Além de proteção para veículos e frotas, você tem seguros de vida, viagem, residencial e empresarial. A corretora Cautabiano McLarty trabalha com as melhores seguradoras do mercado para garantir a sua segurança ou da sua empresa. Saiba mais em www.cautabiano.com.br ou ligue para 11-3664-3000. Corretora de seguros Cautabiano McLarty. Nessa marca, você pode confiar. Festa absoluta, total e restrita para Sérgio Pérez, que conseguiu a primeira vitória na carreira. O mexicano vai para o lugar mais alto do pódio e vamos ouvir o hino do México. 50 anos depois, é isso, Alessandra? É a última vitória do México na Fórmula 1, GP da Bélgica de 1970 com o Pedro Rodrigues. Portanto, 50 anos que não se ouve o hino mexicano. É muito legal ver o latino-americano ganhando novamente na Fórmula 1, né? Estevão Alcon faz a festa com o time da Renault na segunda posição e Lance Stroll terminou em terceiro. Um grande prêmio completamente diferente. Que grande prêmio histórico, Mico! Grande prêmio histórico, vitória histórica de Sérgio Pérez. Último colocado na primeira volta. Veio engolido o grid inteiro a partir dali. Claro que a Mercedes errou no pit stop e teve azar o Russell que foi no furado. Mas o mexicano estava lá para aproveitar uma prova emocionante. Estava com cara de corrida diferente e tivemos o segundo pódio mais surpreendente da temporada depois do grande prêmio de Monza. Que grande prova essa aí, hoje em dia. Fantástico! Castilhinho, resumindo para a gente, o que você diria em poucas palavras? Diria em poucas palavras que achei o resultado justíssimo. Se o Russell ganhasse a prova, acabaria não penalizando a Mercedes pelo grande erro que ela comeceu na prova. Então, resultado justo, muito bom para a Racing Point, que o ano que vem vira Aston Martin. Muito boa corrida também para o Fittipaldi, que chega ao final, ganha algumas posições com as quebras. E abre uma boa perspectiva para fazer sua segunda corrida em Abu Dhabi no próximo domingo. Um beijo, Alessandra. Chegando ao final da nossa transmissão, porque já já vai ter futebol. Vitória. E essa vitória sensacional de Sérgio Pérez. Sensacional, histórico. Até semana que vem, GP de Abu Dhabi, o último da temporada. Ai, meu Deus, vai começar a abstinência. Beijo. Não tenha dúvida. Domingo que vem tem a próxima corrida, Fábio França. Que coisa impressionante, Fábio. Que corrida, viu, Adnei? Eu estava falando aqui com o Ivan Brandão, né? Ele passou por aqui e falou o seguinte. Gente, joga o circuito tradicional do Bahrein fora e fica com esse, né? Sem dúvidas. Pô, que corrida emocionante, bacana. Circuito curtinho, todo mundo junto. Foi muito legal, Adnei. Bela prova, muito legal. E o Sérgio Pérez fez uma corrida fantástica também, porque logo na primeira volta se envolveu num acidente, uma corrida de recuperação também, né? Não tenha dúvida. Realmente tudo aconteceu na corrida de hoje. Ele vai para o pódio, um hino mexicano. Vamos gravar esse hino depois para a gente ouvir, porque sensacional. 50 anos depois, o México vai ouvir o hino no lugar mais alto do pódio, com a primeira vitória de Sérgio Pérez na carreira, Esteban Ocon em segundo e Lance Strow na terceira posição. Walter Votas chegou em oitavo e George Husserl em nono. Pietro Fittipaldi chegou na última posição, fez a sua estreia na Fórmula 1. Domingo que vem tem a última corrida. Ele vai participar de novo como integrante da equipe da Haas. Vamos ver o trabalho do Pietro na sua última corrida. É festa total para Sérgio Pérez. Agora, 15 horas e 50 minutos. Já vamos nessa, né, Fábio? Vamos nessa, né, Odinei? Vamos nessa, porque tem futebol para a parte da rede Band News FM, mas valeu a pena, né? Uma grande corrida no Bahrein. Uma pena para o Russell. Uma pena realmente para o Russell, mas certamente tudo que ele fez na prova já ficou para a história, né, Odinei? Já ficou para a história, não tenha dúvida que ele fez realmente um trabalho excelente. Sérgio Pérez vai falar, agora vamos gravar e depois a gente pode trazer aí as primeiras palavras. Vamos então com o futebol, porque tem São Paulo e esporte daqui a pouco com Doni Vieira comandando a rede Band News, Band News FM, acelerando na velocidade do rádio. Final da penúltima prova da temporada dois mil e vinte da Fórmula 1. A gente se encontra no domingo que vem no GP de Abu Dhabi. É o último do campeonato e com transmissão da Band News FM. Band News. Oferecimento Cautabiano McLarty, a única concessionária há mais de noventa e cinco anos no mercado de automóveis. Construtora Patriani, escrevendo uma nova história na construção civil. E Totality Blindados, liberdade e segurança no seu caminho. Acesse totality.com.br. E aí